Oi, dia de vlog pra vocês! Fazia tempo já que eu não fazia vlog aqui no canal, né? Então, como hoje eu vou no centro, vou procurar umas coisinhas pra fazer um vídeo de AI pra vocês. Pausa dramática no vídeo, que era pra ser de comprinha e de tour pelo centro. Eu acabei fazendo um vídeo mais turístico do que de comprinhas de fato. Mas é isso, continue assistindo. Então, eu decidi gravar esse vídeo porque eu vi que uma vez eu gravei sobre as comprinhas de decoração, comprinhas de cosméticos e aleatórios e vocês gostaram bastante. Então, eu acho que vai ser interessante mostrar pra vocês e também pra gente dar um rolé pelo centro da cidade. Muita gente daqui tem preconceito com o centro da cidade, mas, gente, realmente é calor, é multidão, é muito chato ir no centro, eu não gosto, mas lá a gente encontra muita coisa legal e hoje eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco do que eu vou fazer por lá, tá bom? Então, se você quiser me acompanhar nesse dia de vlog, nesse passeio, vem comigo. Olha quem eu resgatei aqui no centro. O meu grude e o grude 2, que é o rabo do grude. É isso, grude escravo. Então, gente, a gente tá aqui no teatro, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que tá aqui. Tá tendo o jogo, não sei de quem, que eu tô mais desligada do que todo mundo nessa Copa. E é isso, a gente vai daqui e descer a Eduardo Ribeiro e se tiver alguma coisa interessante, alguma loja legal que tenha alguma coisa legal, eu mostro pra vocês. Tchau. 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 Tá tendo o jogo aqui, o pessoal tá assistindo, eu descobri que é o jogo é Argentina e Suíça. E aqui é o teatro lindo, maravilhoso. Eu já vou ali em cima, mostrar pra vocês qual foi o ano que foi fundado, que eu também não lembro. Olha que amazonense mais. Mais exemplar é essa, que não sabe nem quanto o teatro amazonense. Mas é isso, gente, ele é muito lindo. Aqui é a Luana. Não, tô doida. A gente tá subindo agora aqui no teatro, tem uma charrete, é que a gente chama isso aí. Não é carroça. Carroça? Não, é charrete. E a gente vai tirar a foto, dá? Tem aqui tipo um jardinzinho. Olha que lindo. Ali também tem, ó, onde tem aquele guarda ali, tem um jardinzinho também. Uh, que gracinha. Foi fundado em 1896, eu acho, né gente? Tá ali, ó, 1896. E ele é simplesmente lindo. Será que a gente pode entrar? Bora perguntar ali. Bora. A gente vai tentar entrar no teatro. Vamos ver se a gente consegue. Bem, gente, a gente vai aqui na bilheteria. Eu nunca entrei no teatro, vocês têm noção, tem emoção, mas... Não, eu vou chorar. Bem, aqui tem uma bilheteria. E a gente vai tentar entrar. Como eu sou amazonense, ele disse que eu não pago. Uhul, vamos conseguir entrar. Aqui é o hall. Eu acho que aqui que é o hall, né? Um hall de entrada. E ali eu acho que é o guia. Essa visita, ela custa 15 reais. É 15 reais, amiga? 15 reais, aqui não é guiada. Aqui não é guiada. E 20 reais é a que é com guia. Só que... Estamos entrando aqui agora, no teatro. Ai, meu Deus, eu nunca tinha vindo aqui. Que lindo, gente. Que lindo, gente. Lua, né, tirando foto. Fernanda, tirando foto. Gente, como é lindo esse teatro. Eu também achava que era a maior. As cadeiras são... Ai, gente, olha que gracinha. A gente não pode passar, acho. Eu quero tirar uma foto aqui. Agora a gente entrou aqui na parte lateral, né? Ai, aqui tem um banheiro. Olha aí a manheca. Eu lavei meu open. Tá todo... Tufado. Vai subir agora aqui numa escadinha que tem do lado do... Aqui, o que que é? Aqui tem aquela parte que é do lado, né? Que vai aqui... Dá aqui pra fora. Olha que lindo que tá aqui fora. Aqui é a lateral... Aqui é a lateral direita ou esquerda do... É esquerda. É, e direita de quem tá de frente e esquerda de quem tá... Tá do mesmo lado que o teatro. Eu acho que aqui dava uma foto linda, não dava não? A gente veio aqui, né? Entramos aqui... E aqui, ó... Acho que são os camarotes. São os camarotes? E, gente... Daqui... Quero. E daqui a visão é linda... De morrer. Tem a visão lá de baixo, ó. Aqui o teto. E o que que você acha dessa visita? Linda. E você, Fernanda? Já? Já tinha vindo aqui, Fernanda? Já. Duas vezes. E tu? Duas vezes também. Mas são oportunidades assim que a gente dá valor, né? Pras coisas que a gente tem. Eu acho que... Verdade. Tem a metade do pessoal daqui nunca vem. Nunca. E é de graça. E é de graça, né? E eu acho que... Pra amazonense. Então essa era uma visita guiada, só que como ainda não tá no horário de guia... A gente veio sem, né? A gente veio sem, né? E a gente tá aqui. Olha que lindo. É legal que tá falando ainda mais. Mas quem quiser saber mais... É. É bom que dá pra gente... É porque a gente meio que tem liberdade, né? De ver o que a gente quiser. Mas também a gente fica sem informação nenhuma. Porque eu, pelo menos, eu não conheço muito a história do teatro. Só conheço o que eu vi na escola aqui. Tipo... Eu nem lembro mais o que que é. Mas é isso. É muita displicência minha semana ao ar e nunca ter vindo aqui. Mas, né? Um dia a gente tem que dar carotá pra fazer as coisas da cidade. Mas... Quem aqui na Carioca que nunca foi no Cristo? Eu conheço um monte. Mas então... É legal, gente. Agora eu já conheço o teatro. E eu tô até... Peguei até a programação... Daqui. Que... Cadê a programação? Que eles dão lá na frente. Que é super legal. Porque tem os... Que programação toda amassada. Já que as minhas assistentes, sabe? Por isso? Elas amassam tudo. Principalmente aquela ali. Que ela é muito desobediente. Ela não vai ganhar o sorvete que eu prometi. Tem programação até o dia... Não sei qual é o dia, gente. Até hoje. Até hoje. Não, 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 minto. Vai ter até dia 30 de agosto. Pelo menos é o que tá dizendo aqui. Então, pra quem quiser mais se informar, né? É... Entra aqui no site da cultura. Culturaam.gov.br Que lá... Eu acho que deve ter também essa programação e tudo mais. Então é isso, gente. A gente vai andar mais um pouco. Ver o que que tem mais aqui de coisas interessantes que eu amo pra mostrar. E a gente volta. Tchau. Tchau.